O que é o jogo? Espera, professor, não consigo assistir às suas reuniões supertáticas e divertidas sem pipoca com chocolate triplo, marshmallow e pasta de amendoim. Pode se apressar, Klaus, por favor. Está quase pronto. A qualquer segundo agora. Agora... Alguém quer pipoca com chocolate, marshmallow e pasta de amendoim? Super Strikers Ataque Sepaque Super Strikers Versão Brasileira DPN Santos Bem-vindos, Super Strikers, ao Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. Ah, que nojo. Isso é nojento demais. Que tipo de limpeza temos que fazer? De pipoca. Chocolate. Marshmallow. E não esquece a pasta de amendoim. Grudento. Olhoso e crocante. Quanto tempo isso vai levar? Precisamos chegar a Barcelona o quanto antes. Pelo menos 12 horas. Aí, mandou bem pacas, bicho. Desculpa, pessoal. Fico devendo uma. Tem certeza que não quer um pouco de pipoca com chocolate marshmallow e... Não? El Matador, quanto tempo você vai ficar no banho, irmão? Eu vou sair assim que eu fiz a lavagem facial. Com gel espalhante, tônico, liquidificador de limpeza, máscara, hidratante... Ai, não, não faz isso não, bicho. Não, 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 não. Ai, que dojo, velho. Tá bom. Você vai ser o próximo a tomar banho, viu? Tenta a sorte pra tentar entrar lá nesse século. Preso no aeroporto por 12 horas. Alguma ideia pra me salvar dessa shortice? Corrida de bom, chocolate do Dutch Free. Loja de souvenir do aeroporto. Mais chocolate do Dutch Free. Deixa de folga, vai treinar pro jogo contra o barca. Tudo chocolate do Dutch Free. Jakes? Aonde pensa que tá indo? Ah, eu só quero dar uma volta. Esticar as pernas. Tô pirando aqui, professor. Ah, tá bom. Valeu. Mas não demora. Não quero mais atrasos. Tudo precisa ser perfeito pro jogo contra o barca. O que que é isso? É uma bola de cipaque tacroal. É tipo cuju? O cipaque tacroal não é só uma lenda antiga. É o esporte mais incrível do mundo. Olha, vou discordar de você. Não tem nada melhor que o futebol. Dá uma olhada no pôster A-42. Depois diz isso. Ah, é o outro. Uau! Pssst! Hã? Krauss. Shakes? O que tá fazendo escondido aí? Eu encontrei o treino perfeito pro jogo contra o barca. Mas preciso fazer isso sem o professor saber. Ah, mas o professor adora uma estratégia nova. Por que não pergunta pra ele? Léo! Sai daí! Pisos molhados causam 6,5% das lesões de tornozelo. Lamento, Rasta Mágico. Não posso arriscar cortes de papel. Nem pensem nisso! E aí, você pode me cobrir? Eu não sei, Shakes. Ele já tá bravo por causa do acidente com a pipoca com chocolate triplo, marshmallow e pasta de amendoim. Qual é? Pode me ajudar muito contra o barca. Além disso, você disse que tava nos devendo uma. Alguém sabe onde jogar Sipak Takrawl em Kuala Lumpur? Os aces estão jogando contra os Juggernauts. O Sheik está em KL. Oh, chega de passear. Vai treinar. E chocolate do Dutch Free? Posso tirar uma foto? Vem na casa da minha mãe. Como é difícil passar despercebido. É disso que a gente precisa pra vencer o barca. Norshão! Má postura provoca lesões. Tá, qual é, professor? Não pode obrigar a gente a ficar sentado aqui por mais seis horas. É! E por que o Shakes pode sair enquanto a gente fica preso na sala? Por favor, acaba com essa prisão! Onde ele está? Oi, aqui é o Shakes. Deixa o recado. Ah, o Shakes disse que ia pro Duty Free. É bem longe do outro lado do aeroporto. O resto de vocês fica exatamente onde está. Ah, agora sim. Ainda bem que eu não sou o Shakes. Pode crer. Ah, eu vou dar uma chegadinha no banheiro. Eu avisei pra não comer a meleca da calça. Uhum. Chegamos ao ponto crucial. É um match point na semifinal de Zipakta Krawl. Quem vai levar? Os aces homos Juggernauts. Os aces estão na fio! Oh, meninos! Meu joelho! Eu bati quando caí. Acha que vai ficar bem pra hoje à noite? Ah, e a gente vai perder... Talvez eu possa ajudar. Ah, quem é você? Ah... Ei, você viu? O Shakes do Super Strikas estava... Você ouviu isso? O Shakes está aqui! Não acredito! Eu ouvi falar que o Shakes estava aqui. E para onde exatamente o Shakes foi? Bom, na verdade, eu não vi. Mas ela ali viu? Caramba, cara. O professor vai me pegar. Com licença, você viu um homem comprando aqui que parecia o Shakes? O quê? O Shakes está autografando o judeu na loja de esportes? Ele pode sofrer uma lesão por esforço repetitivo. Ah! Vocês não assistem muito futebol, né? Não. A gente só curte esse PactaCroll. E é exatamente por isso que não vamos dar uma vaga no time pra qualquer novato aí. Uou! Caramba, nada mal pra um novato. Mas por que quer jogar com a gente? O que você ganha? Ah, eu só quero dar uma melhorada no meu jogo. Tá bom. Tá. Vamos deixar você tentar. Yes! Demais! Ah, só uma coisa. Quais são as regras? É, a gente está completamente ferrado. Vai improvisando comigo e eu fico te devendo uma, tá bom? Legal, tudo pra um super strike. Legal. Então se alguém perguntar, o Shakes assinou essa chuteira. Professor. Você viu o Shakes por aqui? Vi, ele assinou essa chuteira. Hum, é assinatura do Shakes, mas está diferente. Como se tivesse sido escrita por uma criança ou um macaco treinado. Tenha um bom dia, professor. Valeu, fico te devendo uma. Espera, autografo isso aqui pra mim e estamos quites. Mas o seu nome dessa vez. Tenho que parar de dizer que fico devendo uma. Se não quiser fazer a gente passar vergonha hoje à noite, novato, você vai ter que aprender uns movimentos. Chute interno. Beleza? Chute externo. Tá. Chute no joelho. E moleza. Cabeçada. Posso dizer que já dominei esse treino. Sun back spike. Eu chamo isso de chute de bicicleta. Uau, talvez a gente não esteja ferrado. Talvez não, mas se a gente quiser ter uma chance hoje à noite, você vai ter que fazer o roll spike. Roll spike? Olha isso! É disso que eu preciso. Vai, me deixa tentar. Esquece o que eu falei. A gente está completamente ferrado. Eu sabia que vocês amadores eram ruins, mas esse cara, uau! E isso esconde o rosto, porque você vai passar vergonha! Quem são esses esquisitões? Não devia ter perguntado. Já vai começar. Venom! Esses são nossos adversários. Shakes, dirija-se para a sala VIP. Shakes, sala. Onde ele está? O irmão é chegado em Nater. Manda uma mensagem. Ah tá, Nater. Não, Nater. Caro Shakes, para onde você foi? Estou te procurando por toda parte. Nosso voo parte em três horas. Volte para a sala VIP agora ou... Ei, acho que tá quebrado. Não tá não. Só pode usar 120 caracteres. O quê? Que estupidez! Como se diz alguma coisa num espaço tão pequeno? Ah, sei lá, a gente se vira. De algum jeito. Oh, muito esperto. Cá, 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 cá. Você vai mesmo usar isso daí? Ah, é que eu sou meio tímido. Além disso, não tem um código de vestimenta, né? Vai, Bers! Você tem razão. Bem-vindos a final de Cipacta Cod e Koala no Pooh. São os Vipers! Me dá um V. Vipers pra sempre. O título é nosso! Contra os Aces! Vão, Aces! A gente vai ganhar. Uau, quem é o cara novo? Ainda não tem resposta no Nater? Nater! Já chega! Se eu não achar o Shakes, vou chamar a polícia. O que eu faço? O que eu faço? Alô? Gostaria de denunciar um... Ah, deixa pra lá. Ei, Shakes! Pare aí mesmo! Primeiro set para os Aces! Aces! Caramba! Onde eles acharam esse cara? Ô, Vipling! Vem cá, vem! Alguém deve saber quem é o Homem Misterioso. O Shakes está em K.L. Posso tirar uma foto? Vem na casa da minha mãe! Nosso voo sai em três horas. Eu sei quem ele é. E sei como deter. Ei, super torcedores! Não perca o Shakes jogando na final de Cipacta Crawl. Vipers! Ô, Vipling! Você tem que ganhar o direito de fazer isso. Não foi legal, não. Pessoal, de acordo com o Natter, o Shakes está ocupado jogando na final de um torneio louco, meio vôlei, meio futebol. Caramba! O professor vai surtar quando ficar sabendo. E... ele está ganhando? Jô, pra mim! Boba! Isso não é bom. O segundo set vai para os Vipers! Foco, novato! Você está perdidaço, cara! Ah, eu preciso resolver uma coisa rapidinho. Beleza! Agora a gente está 100% ferrado! Não, 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 não. Diz que ninguém me viu. Não perca o Shakes jogando na final de Cipacta Crawl. E Kuala Lumpur. Tem foto! É Photoshop, hein? Fake news! Sem prova. Ainda. Ei, eu estou aqui! A gente sabe. Shakes. Por que não liga para o seu técnico e pede ajuda? Ah, é mesmo. Ele não sabe que você está aqui. Vamos resolver isso na quadra. Não assim. Não adianta lutar contra isso. Porque você acaba de ser picado. Pelos Vipers! Estão fazendo aquela pose, né? Rápido, Shanks! Se seu companheiro não voltar em 5 minutos, vocês perdem. Duplamente ferrado! Os boatos são verdadeiros. Eu estou jogando Cipacta Crawl, mas estou preso no vestiário. Socorro! Tenho um jogo para ganhar. Cara... O professor vai me matar. Hã? Ah, não! Ei, vocês viram os shakes ali? Nossa, o Shanks está aqui. Cadê o Shanks? Acorde, Pequim. Shanks! Olha, é você mesmo. É você mesmo. Shanks! Aê! Vai, Shanks! Vai, Shanks! Legal! Olha, Shanks! Quem você disse que era mesmo? Sou um cara que quer elevar o próprio jogo ao nível mais alto. Está ótimo para mim. Um, dois, três! Ei, Shanks! Isso parece meio estranho. Boa! Boa! Match Point Aces Shakes, se a gente quiser ganhar, você tem que mudar as coisas Tem que fazer o Rose Pike Não sei não, não acabou muito bem da última vez Qual é? Cara, você é o Shakes dos Super Strikers Pelo menos é isso que a torcida tá gritando É isso aí, Shakes! Vai, Shakes! Manda ver! Você demais! Ótimo improviso, novato! Mas você ainda não conseguiu fazer o Rose Pike É, tenho que trabalhar nisso É isso aí! É! É! Muito bem! É! 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 Uhul! Já chega, Shakes! Vamos sair em 30 minutos Se você não sair agora Vou arrombar essa porta 3 2 1 Oi, Professor Shakes Onde você estava? Ah, por aí, dormi, comi Ah, fiquei postando no náter Você mandou pegar leve, né? Hum... Ok Agora volte pra sala VIP Espera aí Mais uma coisa Por favor, deleta o náter do meu celular Não aguento esse apito que não para É pra já, Professor Jornada no Focampi Barca contra Super Strikers Então, quais são as regras desse jogo mesmo? O Barca tá mostrando por que eles são os favoritos Uh, mas aí vem uma chance Uma bola bem alta do Rasta Mágico O Klaus vem e disparada Uau, parece que ele andou treinando pra valer O Klaus tem opções Mas ele jogou pra longe Pro Spike Mas que jogada é essa? É... É... Finamente você conseguiu Nada mal Pra um novato Novato